Nesse vídeo eu vou te mostrar quatro empresas que contratam pessoas para trabalhar tanto dentro da empresa presencialmente como pela internet, home office. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu posto aqui sobre esse assunto. Então vamos lá para o vídeo de hoje que eu vou te mostrar tudo na tela do meu computador. Estou aqui na tela do meu computador e a primeira empresa que eu quero mostrar para vocês que contrata tanto presencialmente como para trabalhar home office é o PicPay. Então o site do PicPay eu vou deixar na descrição desse vídeo que é picpay.com.br site. E aqui para você se candidatar às vagas é só ir aqui até o final da página. A PicPay é uma ótima empresa e aí ela contrata muitas pessoas, tem muitas vagas aí no mercado. É uma empresa aí de pagamentos pela internet, a maior empresa de pagamentos aí do Brasil. Então você vem aqui até o final da página, do lado esquerdo, aí você vem aqui em trabalhe conosco e aqui em cima você vai clicar em vagas. E aqui você vai ver todas as vagas disponíveis. Se você quiser selecionar uma vaga é só clicar aqui no tipo de vaga, tá? Banco de talentos, efetivo. Então vou dar um exemplo aqui. O local de trabalho, eles têm vagas em vários locais do Brasil e também trabalho remoto, tá? Vou colocar aqui trabalho remoto. E aqui o tipo de trabalho, tá? A profissão. Vou colocar aqui auditoria para a gente ver. E aí você vai fazer a pesquisa aqui dentro dessas vagas, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo. Tem uma vaga aqui de auditor, de processos plenos. E aí você escolhe conforme a sua profissão. Você vai ler aqui toda a descrição da vaga, todas as informações, benefícios, local de trabalho. Se você verificar aqui essa vaga de acordo com o seu perfil, você entra aqui em candidatar-se para a vaga. A segunda empresa que eu quero mostrar para vocês é a B2W. A B2W é uma empresa de tecnologia. Eles contratam pessoas para trabalhar na americanas.com, tá? No site, no site Submarino, Shoptime. Então tem várias vagas aqui para essas empresas. Para você se candidatar a essas vagas, você vai até o final da página. Aqui do lado esquerdo você clica em carreiras. E aqui em cima você vai clicar em vagas. E aqui também tem várias vagas de emprego, tá? Você vai selecionar aí o tipo de vaga, associado, banco de talentos, efetivo ou você está procurando aí um estágio. Locais de trabalho. Então aqui tem Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, né? Minas Gerais. Então tem vários locais de trabalho e trabalho remoto também. Área de atuação. Você está procurando aí tecnologia, logística, marketing, tem várias áreas de atuação. Você vai escolher uma vaga e aí você vai verificar a descrição da vaga, se está de acordo com o seu perfil, os pré-requisitos, o local de trabalho, se é remoto ou presencial. Se você gostar dessa vaga, você vai candidatar-se. Aí você entra em candidatar-se à vaga e aqui você pode entrar com o seu login no Facebook, no LinkedIn. Se você tiver uma conta aí no Facebook ou no LinkedIn, é bem legal, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar dois vídeos que mostram como se cadastrar aí no Facebook, no LinkedIn. Ou você pode entrar aí com o seu e-mail e senha. E aí você vai preencher o seu cadastro, colocar todas as suas informações para se candidatar a essas vagas. A terceira empresa que eu quero mostrar para vocês é a Gol. A Gol é uma empresa de linhas aéreas, de aviões, tá? Que contrata aí home office para você que quer trabalhar em casa pela internet. Para você se candidatar às vagas, você vem em a Gol, trabalhe na Gol. E aqui você vai conferir as vagas, tá? Tem várias vagas aqui dentro. Inclusive tem vagas, tá? Home office para trabalhar em casa, tá? Então você pesquisa aqui os tipos de vagas. Vou colocar aqui home office para a gente ver. Aqui você pode verificar as vagas. Seleciona aqui o tipo de vaga, tá? As vagas na Gol são efetivas. Aqui tem os locais de trabalho. Você pode trabalhar tanto online, em casa, como em São Paulo presencialmente. E aqui a área de atuação, tá? Então se você tiver o perfil aí da Gol, você escolhe a sua vaga. Selecionando a vaga, você vai verificar todos os pré-requisitos. Todos os benefícios, o tipo de vaga, tá? A sua experiência. E se você tiver interesse nessa vaga, você clica em candidatar-se para a vaga. E aí você vai entrar com o Facebook ou o LinkedIn ou entrar com o seu e-mail. A quarta empresa que eu quero mostrar para vocês é a DBU. É uma empresa de tecnologia que contrata aí pessoas da área de TI. Para você que sabe fazer software. Para você que sabe criar sites. Então você pode entrar nesse site aqui para se candidatar às vagas da DBU. Você vai entrar aqui em carreiras, aqui no topo da página. Aí você clica em sua vaga está aqui. E aqui tem vários tipos de vagas. Todas as vagas aqui na DBU são para trabalhar home office, em casa. Então você verifica todas as vagas aqui da empresa. Se você tiver interesse em alguma dessas vagas, você vem em detalhe da vaga. Você vai ler aqui todas as informações da vaga. Aí você pode se candidatar nas vagas da DBU. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os links dessas empresas. Para você verificar e fazer aí o seu cadastro. E também eu vou deixar um vídeo para se cadastrar aí no Facebook e no LinkedIn. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Eu estou sempre por aqui, então vai ter muito conteúdo. Obrigada por assistir esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!